Yeah, yeah, como é que ele vai bem? Pronta para mais uma temporada Para essa grande recuperação que vem a caminho Cuida da mãe também Muita força para as duas, fica aqui para ti Há cinco anos também tu vieste ao mundo menino entre os teus manos Desde que nos recebeste, desde que tu nasceste Sempre olhei para ti e vi Que a tua história de muitos iria a memória Quando de repente deu-se esse infelizmente O teu corpo outras vezes deixaste, ainda bem que tu voltaste Sei que não querias partir e os anjos vieram acudir E só temos a agradecer, ter escolhido viver Para te continuarmos a ter Porque filha minha não desiste Filha minha não desiste Filho meu não desiste E tu Gahori, tu Gahori És minha filha Porque filha minha não desiste Filho meu não desiste Filha minha não desiste E tu Gahori, tu Gahori És minha filha Espero estar aqui para ver Tu conseguires te erguer Mesmo se antes eu partir Sei que has de conseguir Lembra de quem te ama e quem Enquanto pergunto dizes que é o pai E oi-se a mãe a brincar e dizer Ai 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 Gahori Gahori Já passaste por apuros Viste dias escuros Contigo eu e a tua mãe também E não desejamos a ninguém Com fé em ti estamos seguros Com o teu lugar entre os duros Serás sempre a nossa bebê Esperamos sozinho um dia ver-te de pé Pedindo a gau e a Deus com respeito Nos perdoem ao perfeito Para continuarem a pôr a mão E mantenham a sua bênção Para poderes lascar E nada de poder parar E nada de poder parar Pois estamos aqui para ajudar Porque filha minha não desiste Filha minha não desiste Filho meu não desiste E tu Gahori E tu Gahori És minha filha Porque filha minha não desiste Filho meu não desiste Filha minha não desiste E tu Gahori E tu Gahori És minha filha Filha minha não desiste 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 Chegas onde queres Tens a força das mulheres Nasceste matulona Igual a mana giana A mãe levantou-lhe sol E como os manos Brilhaste mais que o sol Sei que ainda reclamei com alguém Porque algo não correu bem A mãe pediu para ter calma E eu quis logo proteger Minha pequena alma E o meu pequeno ser Diz que hastes os olhos a espreitar Não estavas à espera que fosse apanhar Digaste o teu sorriso Que é tudo o que eu preciso Acabada de chegar E já o mundo a agitar E os manos ansiosos Obviamente curiosos E Ana, Gino, Gil e Gabriel Olhando a data no papel Vespa de aniversário Chegaste no teu horário Por isso estás sempre a sorrir E não parece que vais desistir Porque é o nosso bebe Porque é o nosso bebe Porque és a nossa bebê Filha minha não desiste, filho meu não desiste